Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está simplesmente muito interessante, porque aqui nesse vídeo você vai aprender a como memorizar a Bíblia, seja para pregar, seja para dar uma aula na escola dominical, para dar uma saudação, enfim. Se o seu sonho é ter a Palavra de Deus aqui na mente, na ponta da língua, fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te passar aqui? São técnicas que eu utilizo quando eu preciso memorizar algum texto para pregar e eu quero revelar cada uma delas a você aqui. Já gostou do tema desse vídeo? Então você já sabe, deixa aqui o seu gostei e também se inscreva nesse canal, assim você garante que os próximos conteúdos aparecerão para você, recomendados pelo próprio YouTube. E deixa eu falar algo antes aqui para você, que é pregador iniciante, seu pastor te convidou para pregar pela primeira vez ou alguém te convidou para pregar uma segunda vez e você está aí nervoso sem saber o que fazer. Conheça o meu curso, Método Sermão de Impacto, um curso feito para você que não sabe como preparar uma pregação, não sabe pregar bem na sua primeira vez e eu quero te ensinar passo a passo, desde o momento em que você recebe o convite até a entrega do seu sermão do púlpito. Lá você vai aprender de forma fácil, prática e direto ao ponto tudo o que é necessário para você impactar os seus ouvintes, impactar a igreja na sua primeira pregação. Ficou interessado? Então clica aqui no primeiro link da descrição. Pode clicar sem medo, tá? É um investimento baixíssimo para um retorno enorme que você vai ter no seu ministério. E vem estudar comigo, eu quero te ensinar a pregar a palavra de Deus. Te vejo então dentro da área de alunos. Vamos para o vídeo então sem mais demoras, porque eu quero passar para você aqui cinco técnicas para você decorar a Bíblia e tê-la aí na mente e na ponta da língua. Bora lá! E em primeiro lugar, uma primeira técnica de memorização que eu quero apresentar para você aqui é a seguinte, leia a Bíblia. Poxa Thales, como assim? Achei que você ia passar alguma técnica mirabolante que eu não conhecia? É isso mesmo, leia a Bíblia. Muitas vezes nós erramos e pecamos, é nas coisas básicas. E como alguém deseja memorizar a Bíblia, se essa pessoa nem sequer pega na Bíblia durante a semana para poder ler? É impossível memorizar algo que você não tem contato com aquela informação. Pensa comigo em um artista de teatro, em um artista de filme ou de novela. Como que eles fazem para poder decorar a fala que eles precisam encenar em algum episódio, por exemplo? Eles precisam ler aquele roteiro muitas vezes, se concentrar naquele roteiro, focar naquele roteiro. Se eles não tiverem contato com o roteiro, é impossível eles memorizarem as suas falas. Da mesma forma, se você não pega na Palavra de Deus para ler, não abre a Palavra de Deus, não folheia ela durante a semana, como você quer memorizá-la? Então tudo começa com a leitura bíblica, tudo começa com a sua concentração na Palavra de Deus e tudo começa com a sua perseverança em estudar este Livro Sagrado. Deixa eu contar algo para você. Muitos textos que eu tenho decorado da Palavra de Deus, eu não os decorei intencionalmente. Foi a minha leitura repetida da Bíblia que foi fixando eles na minha memória. E se você tomar a decisão de ler a Palavra de Deus a partir de agora, eu tenho certeza que o mesmo vai acontecer com você. Então, quer memorizar um texto bíblico? Você precisa, em primeiro lugar, ler a Bíblia. Certo? Essa, então, é a primeira técnica, é a primeira dica, é a primeira orientação, o primeiro conselho para você que quer ter a Bíblia aqui na cabeça e também na ponta da língua. Vamos lá para a nossa segunda orientação? Bora lá! E em segundo lugar, uma segunda orientação que eu quero passar para você que sonha em memorizar a Palavra de Deus, ter a Palavra de Deus na mente e na ponta da língua, é a seguinte, escolha um trecho bíblico para você memorizar. Este é o segundo passo para você memorizar a Palavra de Deus. Primeiro você começa a ler a Bíblia, depois você escolhe um trecho. Muitas vezes na sua leitura bíblica, você se deparará com versículos, com versos, com trechos que vão falar profundamente ao seu coração. E aí você vai desejar, como eu desejei muitas vezes, que vontade de decorar este versículo bíblico, este trecho bíblico. Pronto! Você já tem um trecho selecionado para você decorar. Você já tem um trecho que você sonha em memorizar? Conta para mim aqui nos comentários, qual trecho da Bíblia você sonha em memorizar, em ter decorado na mente e também na ponta da língua. Deixa seu comentário aqui, tá? Ó, vou falar um sonho ousado aqui para vocês que eu tenho. O meu sonho de verdade é memorizar do verso 1 até o último verso, o Salmo 119. Difícil, né? Mas é uma empreitada que se for feita com perseverança, é possível sim. Certo? Mas me conta qual que é o seu. Bem, então você precisa selecionar um trecho bíblico para você memorizar. E aí eu quero dar aqui pelo menos duas, dois conselhos bem práticos para você. Primeiro, escolha um trecho bíblico fácil. Talvez você me viu aqui falar do Salmo 119, que é o meu desejo de memorizar, e você fala assim, hum, então eu quero também, hein? Vou entrar nessa com Thales aí de memorizar o Salmo 119. Não, não faça isso. Você está começando agora. Eu já trabalho com memorização bíblica há anos. Você precisa começar com um trecho que seja fácil. Salmo 23, sabe? O Salmo 100, que é um Salmo curto, o Salmo 117. E além de ser fácil, escolha um trecho, um verso, que seja pequeno. Além de ser fácil de se entender, escolha um trecho que seja pequeno. E não vá começar querendo memorizar um capítulo bíblico de 50 versículos. Porque aí você vai se frustrar e vai desistir da memorização bíblica. Deu para você entender? Então escolha um trecho bíblico que seja fácil e que seja pequeno. Este é o segundo passo para você decorar a palavra de Deus e tê-la aí na sua mente, na ponta da língua, para citá-la em uma pregação, citá-la numa aula de escola dominical ou na oportunidade que você tiver. Ok? Deu para você entender? Então, sem mais demoras, bora para a nossa terceira orientação. E em terceiro lugar, um terceiro conselho, uma terceira orientação, um terceiro passo para você memorizar. E eu uso, tá? Cada um desses passos que eu estou falando para você são os passos que eu uso quando eu quero memorizar algum texto bíblico. Em terceiro lugar, leia várias vezes, repetidas vezes, esse trecho. É isso mesmo. A gente sabe muito bem que a memorização vem pela repetição. Por que que hoje você tem decorado o seu CEP, o seu CPF, o seu RG, o seu número de celular? Por que que você tem eles decorados? Porque você constantemente está em contato com essas informações. E da mesma forma, quando você lê várias vezes o trecho bíblico, você decora ele muito mais fácil. Alguns especialistas em comportamento humano, eles ensinam para nós que nós criamos um hábito, algo, nós fazemos algo automaticamente na nossa vida depois de 21 dias de repetição. Pensa você lendo o mesmo trecho bíblico durante 21 dias. É impossível que você não decore. E é impossível que ele não fique fixado na sua mente. Ok? Deu para você entender? Então pegue este trecho que você tem muita vontade de decorar e faça o seguinte ó. Leia ele cinco vezes pela manhã. Na hora do seu almoço, leia mais cinco vezes. Ao deitar, leia mais cinco vezes. No outro dia, repita esse processo. E aí você tente citá-lo de cor para ver como está aí a fixação na sua mente. Se você engasgou, se você gaguejou, ainda não está muito fixo, continue o processo. Leia cinco vezes de manhã, cinco vezes na hora do almoço, cinco vezes na hora de dormir. Eu tenho certeza que com quatro dias, cinco dias, repetindo esse processo, você decorará esse trecho bíblico, esse verso bíblico que você sonha em ter memorizado. Ok? Então leia bastante vezes esse trecho, esse texto, esse verso. Isso vai te ajudar demais na memorização como tem me ajudado ao longo dos anos. Ok? Então sem mais demoras, vamos conhecer a quarta orientação que vai te ajudar demais. Mas antes, está gostando desse vídeo? Então deixa o seu gostei aqui e também se inscreva, aproveita esse momento e já se inscreve aí no canal. E bora comigo até o final. Em quarto lugar, uma quarta orientação para você, um quarto segredo aqui de memorização que eu uso e que eu quero passar para você que me acompanha aqui é o seguinte, memorize esse trecho bíblico, esse verso bíblico por partes. É isso mesmo. Muitas vezes nós não conseguimos memorizar uma informação porque queremos memorizar ela por completo, em uma tacada só, se assim podemos dizer. Mas o que eu quero dizer para você é que você segmente esse trecho bíblico, segmente este verso bíblico e memorize ele em partes. Vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor que você queira memorizar o Salmo 46, verso 1, que fala assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Bem, ao ouvir este verso, você pode compreender que eu posso dividi-lo pelo menos em duas partes. Duas partes principais. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ao invés de eu memorizar este verso todo, de uma só vez, eu memorizo em parte. Então, eu foco primeiro nessa primeira parte. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Você pode repetir comigo aí do outro lado? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Decorou a primeira parte, agora eu vou para a segunda parte. Socorro bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente na hora da angústia. Pronto? Fez comigo aí? Agora vamos citá-lo por completo? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Viu só como fica mais fácil? E claro, não vai esquecer de citar a referência. Salmo 46, verso 1. Olha só que interessante. Você está saindo desse vídeo já tendo decorado um verso da palavra de Deus. Então faça isso com o trecho que você quer decorar ou com o versículo. Eu tenho certeza que vai facilitar muito o seu trabalho de memorizar a palavra de Deus. Certo? Vamos então para a nossa quinta dica? Bora lá! E em quinto lugar, uma quinta orientação, uma quinta dica, um quinto conselho para você que quer memorizar a palavra de Deus e ter ela aí bem fixa na sua mente e na ponta da sua língua é a seguinte. Distribua lembretes pela casa. É isso mesmo. Você pode usar a técnica de memorização que é distribuir vários lembretes pela casa em locais onde você costuma ficar para você sempre ter contato com essa informação. No caso, este versículo, esse trecho da palavra de Deus. Então, na prática, como isso funciona? Distribua post-its. Sabe aqueles coloridinhos post-its? Então, distribua, escreva ali trechos que você quer decorar e cole na porta do seu quarto, cole na geladeira, cole no armário, cole no computador, cole aonde você costuma ter contato durante o dia e aí, obrigatoriamente, você lerá aquela informação, lerá aquele trecho e isso fará com que isso, com essa informação, fique fixa na sua mente e faça com que você memorize a palavra de Deus com muito mais facilidade, tá? É uma orientação que ajuda muita, mas muita gente e eu tenho certeza que vai ajudar você também. Então, distribua lembretes, pela casa, não precisa ser propriamente um post-it, pegue uma folha de caderno, escreva várias vezes ali na folha de caderno, recorte e cole em partes estratégicas da sua casa. Tenho certeza que isso vai ajudar você na memorização da palavra de Deus, certo? Então, coloque essas cinco orientações em práticas e se prepare para ter a palavra de Deus bem fixa na sua mente. Então, é isso, povo de Deus, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje e essas foram as cinco orientações para você memorizar de modo muito mais fácil a palavra de Deus. Você gostou desse vídeo? Esse vídeo abençoou você? Deixa o seu gostei aqui embaixo e também se inscreva nesse canal. E, me diz aqui embaixo se você já tem algum versículo bíblico decorado e qual é o versículo bíblico que você sonha em memorizar. E olha só, você, pregador iniciante, vem estudar comigo no meu curso Método Sermão de Impacto. Eu quero te ensinar a pregar a palavra desde o momento em que você recebe o convite até o momento de comunicá-la em cima do púlpito. Tudo isso de maneira fácil, didática e, claro, direto ao ponto. É um curso feito para você que não tem tempo a perder e que precisa aprender a pregar para ontem. O link está aqui na descrição, tá? E para você que chegou até aqui, eu vou deixar aqui para você um vídeo muito, mas muito, mas muito interessante, que é o meu vídeo sobre como ler, explicar e aplicar a palavra de Deus. Esse vídeo aqui vai te esclarecer muita coisa sobre pregação. Corre para ele, mas depois de se inscrever no meu curso Método Sermão de Impacto. Até o próximo vídeo, Deus abençoe a sua vida, tamo junto. Tchau!